Para vocês, mais uma aula do nosso Patis Retalk no ar. E uma professora feliz, é aquela professora que coloca a mão na massa. Estava aqui na minha cozinha pensando qual seria o tema que eu ia trazer para vocês na aula de hoje. Pensei comigo, Priscila, você vai fazer macarrão? Por que não trazer um tema um pouquinho mais prático para as pessoas? Uma dúvida que sempre aparece aqui no canal, lá no meu Instagram, que é a questão da farinha de amêndoa. Hoje eu vou desvendar para vocês todos os segredos que eu aprendi sobre como reconhecer a qualidade de uma boa farinha de amêndoa para fazer macarrão. E não, você não precisa de uma farinha especial para macarrão, para fazer macarrões lindos, perfeitos, lisinhos, brilhantes, maravilhosos. Então, se você já gostou do tema da aula do nosso Patis Retalk de hoje, já dá um curtir aqui embaixo do vídeo, porque isso me ajuda a distribuir o conteúdo aqui para mais pessoas. E outras pessoas que, assim como vocês, chegaram até mim, foi porque o YouTube acabou mostrando um vídeo meu para você num momento de dificuldade. Então, acho que é importante a gente levar esse conteúdo aqui para mais pessoas de forma gratuita, para a gente tirar todos esses mitos que a gente vê na internet sobre confeitaria, sobre o mundo dos macarrons, sobre muita metodologia ensinada, muita técnica ensinada de maneira errada. Então, o meu intuito, pessoal, com vocês aqui no Patis Retalk, é levar confeitaria de qualidade, acessível gratuitamente a todas as pessoas. Então, vamos fazer com que a confeitaria no nosso Brasil melhore, seja elevada para um outro patamar. Então, me ajuda a levar essa mensagem aqui para mais pessoas, simplesmente apertando no botão aqui embaixo, no joinha. Você não paga um centavo por isso. E eu estou aqui, com o maior prazer, colocando o meu tempo à disposição de vocês, para estar compartilhando conhecimento. Para quem não me conhece, quem que não me conhece ainda? Eu sei que muita gente aqui me acompanha toda terça-feira nas aulas do Patis Retalk. Quem que ainda não me conhece? Está chegando aqui pela primeira vez. Mesmo que você esteja assistindo essa aula aqui gravada, fala para mim. Primeira vez, primeira vez. Então, para vocês que estão aqui pela primeira vez, que eu já chego aqui falando como se você já me conhecesse, né? Meu nome é Priscila Catapan, eu sou confeiteira, especialista em confeitaria francesa. Moro aqui na França e aqui da França eu ensino pessoas do mundo todo a entenderem a forma, de uma forma simples, a complexidade da confeitaria. E confeitaria, ela é complexa e ao mesmo tempo ela é simples. Basta a gente estudar a técnica e entender de uma maneira lógica como as coisas funcionam. E eu, como uma boa engenheira e uma boa confeiteira, eu falo que para tudo tem uma explicação. E o meu papel aqui, gente, é trazer essa explicação para vocês, para que cada pessoa entenda de maneira lógica como que funciona as técnicas de base da confeitaria. E não esquece de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos, tá? Bom, vamos voltar para o tema da nossa aula de hoje, gente. Eu estava aqui, como eu falei para vocês, preparando para fazer uma receita de macarrão. Ó, estou com todos os ingredientes pesados ali atrás. E eu falei, eu ia até começar a aula de hoje falando sobre o outro tema. E eu falei, não, eu vou aproveitar que eu vou colocar a mão na massa hoje e eu vou fazer um vídeo para eles falando sobre uma questão que interessa a todos. Todo mundo que vai fazer macarrão vai se fazer a mesma pergunta. Qual é a melhor farinha de amêndoas para fazer macarrão? Primeira pergunta. Bem, tem que ser farinha de amêndoa? Não necessariamente, né? O macarrão é feito com farinha de amêndoa, que é uma oleaginosa, mas nós podemos substituir essa oleaginosa por outros tipos de castanhas. O macarrão tradicional, gente, ele é feito com farinha de amêndoa. Farinha de amêndoa é uma oleaginosa que tem um sabor muito sutil, né? Então, ele combina com diversos tipos de sabores. A gente consegue saborizar a coque do macarrão feito com farinha de amêndoa com praticamente qualquer tipo de sabor. Então, qualquer tipo de sabor vai combinar com a farinha de amêndoa. Aí tem gente que vai falar, ah, mas dá para fazer com amêndoa. Sim, dá para fazer com amêndoa, porém, já imaginou o amêndoa combinando com qualquer tipo de fruta, com qualquer outro tipo de sabor? Na verdade, não, porque o amêndoa vai roubar muito a cena, né? Então, a gente vai perder aquela autenticidade do macarrão. Macarrão verdadeiro, macarrão autêntico é feito com farinha de amêndoa. É como se alguém me falasse, ah, Pri, mas dá para substituir? Dá, dá. É como se eu substituísse o feijão da feijoada, nosso prato típico brasileiro, por lentilha ou por grão de bico. Vai mudar a autenticidade do prato, não vai? Então, se você mudar também a farinha, a oleaginosa do macarrão, também vai mudar a autenticidade do doce e a valorização do doce no olhar do cliente. E, principalmente, se você substituir pelo amor de Deus, informe o seu cliente, tá? Porque muita gente acaba aí comprando um gato como se fosse uma lebre. Então, a gente precisa ser honesto, na verdade, tá? Ser honesto com as pessoas, ser honesto com os clientes. Tem problema de você começar a testar a sua receita de macarrão utilizando um amendoim que custa mais barato? Não, não tem problema. Mas vender, né, 100% feito com farinha de amendoim, eu já não acho legal, tá? Eu acho importante preservar a autenticidade de algumas coisas, ok? Então, vamos lá, falar de farinha de amêndoa. Por que eu quero falar sobre farinha de amêndoa com vocês, gente? Estou aqui com a minha farinha de amêndoa, ó, farinha de amêndoa, vocês estão vendo a cor aqui, amareladinha, é um beijinho clarinho. Primeiro ponto, uma boa farinha de amêndoa tem essa coloração. E aí, às vezes, eu recebo umas mensagens assim, ó, Pri, encontrei farinha de amêndoa na internet por 40 reais o quilo, super fininha e bem branquinha. Aí eu olho pra você e falo, tem certeza que essa farinha é pura? Você já fez o teste do iodo com a sua farinha de amêndoa? Pra quem não sabe o que é o teste do iodo, tem um vídeo aqui no canal do YouTube onde eu ensino você a testar a pureza da sua farinha de amêndoa. Por quê? Porque no Brasil tá acontecendo umas palhaçadas onde os fornecedores estão misturando amido a farinha de amêndoa pra custar mais barato. Exatamente isso. É uma palhaçada, né? Então, pra você não ser enganado, pra você não ser enganada, vai na farmácia, compra o iodo e faz o teste do iodo. O iodo custa baratinho e você vai ver qual que é a coloração que vai ter ali a mistura do iodo com a água, com a farinha de amêndoa. Se eu tô falando grego aqui, procura por esse vídeo aqui no YouTube porque muita gente já foi pedir reembolso pra fornecedor, pra vendedor de farinha de amêndoa que comprou gato por lebre, tá? Uma boa farinha de amêndoa, ela é 100% pura, tá? Ela não pode ter outro tipo de ingrediente, 100% é 100%. Principalmente se tá escrito 100% ali no rótulo, tá? Na embalagem tem que ser 100%, tá? Caso contrário, você tem o direito sim de receber o seu dinheiro de volta, tá? Então, pessoal, eu tava falando aqui, coloração de farinha de amêndoa. Primeiro, como que eu faço pra saber se uma farinha de amêndoa é boa, ela tem essa coloração, tá? E aí, vocês tão vendo aqui, ó, que a minha farinha, ela tá bonitinha, né? Ela tá... Não consigo aproximar mais pra vocês com a câmera porque eu tô sozinha aqui na cozinha, mas essa farinha, ela tá bem soltinha, ela não tem nenhum gruminho, ela tá fininha. Aí, quem olha pra essa farinha vai falar, hum, tá perfeita pra fazer macarrão. E a verdade é que eu não sei se ela está perfeita pra fazer macarrão. Tá? Pode ser que a farinha esteja assim, ó, parecendo perfeita, mas pode ser que ela esteja extremamente seca. Pri, tá? Não entendi nada que você tá falando. Porque eu vi diversos vídeos na internet, onde a pessoa fala que a farinha precisa tá assim, soltinha, que ela precisa tá fininha, e aí já não tô entendendo mais nada. Na verdade, gente, uma farinha soltinha assim, como vocês tão vendo essa daqui, ou uma farinha assim, cheia de gruminho, não quer dizer absolutamente nada. Quando a gente compra uma farinha de amêndoa, é muito difícil olhar pra aquela farinha e saber se aquela farinha é de qualidade ou não pra fazer macarrão. Não vou mentir pra vocês. O que que vocês conseguem observar como característica que vai dizer se é mais ou menos de uma qualidade melhor? Agora, dois pontos importantes. Primeiro, coloração da farinha. Como eu falei, uma boa farinha de amêndoa, 100%, tem uma coloração amarelada. É um beijinho, tá? Nunca branca. Segundo ponto. Quanto mais fina a sua farinha de amêndoa, mais bonito ficarão os macarrons, tá? Maior a probabilidade de teus macarrons ficarem lisinhos por cima, ok? Aquelas farinhas mais grossas, mais grosseiras, assim, às vezes tem até uns pedaços de casca, aquelas farinhas são mais indicadas pra produções de bolos, produções de pães sem glúten, e uma farinha mais fininha, mais indicada pra fazer um doce mais fino, mais sofisticado, como o macarrão, por exemplo. Então, essas são as duas características que você consegue visualizar visualmente quando você tá ali na loja comprando uma farinha, tá? O que que eu faço quando eu vou escolher a minha farinha de amêndoa estando aqui na França ou estando aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo? Quando eu vou ao Brasil, eu faço questão de ir em lojas de confeitaria, ir em, como que se chama aí no Brasil? Casas de produtos naturais, aqueles empórios, né, que tem em muitas cidades, eu faço questão de ir nesses lugares, comprar um pouquinho de cada farinha e testar os macarrons. Então, gente, um ponto muito importante. A gente só conhece a qualidade de uma farinha de amêndoa fazendo uma receita de macarrão. Repito, a gente só conhece a qualidade de uma farinha de amêndoa fazendo o macarrão. Isso não significa que você vai fazer uma receita e esperar o resultado, esperar o macarrão sair do forno pra ver se tua farinha é boa. Não, não é isso. É que, na verdade, pra fazer macarrão existem diferentes técnicas, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Depois vocês procurem as aulas aqui no canal, tem uma montanha de aula onde eu falo sobre isso. Pra fazer macarrão existem três tipos de técnica. Técnica com base no merengue francês, técnica do merengue suíço e técnica... Perdão, enrolei a língua e técnica do merengue italiano, tá? Eu trabalho exclusivamente com a técnica do merengue italiano. Aqui na França, os chefes confeiteiros pra fazer macarrons, todo mundo que trabalha de maneira profissional com os macarrons trabalham com o merengue italiano. Aqui no canal eu já expliquei um milhão de vezes por que o merengue italiano é o melhor pra fazer macarrão. Maior estabilidade, melhor textura dos macarrons e principalmente... A técnica do merengue italiano é uma técnica... Quando a gente faz macarrons, a gente adiciona um processo que não existe no merengue francês e no merengue suíço. Que é um processo que se chama pasta de amêndoas. E isso deixa muita gente confusa, porque quando vocês estão começando no mundo dos macarrons, vocês vão pra internet procurar a receita que eu sei, né? E as receitas são muito diferentes. Na verdade elas não são diferentes, as técnicas são diferentes. Então se você não conhece base de confeitaria, merengue francês, suíço, italiano, que são bases da confeitaria, tá? Fica muito difícil compreender essas receitas. E por isso que fica muito confuso. Então na verdade, a técnica do merengue italiano, ela vai ter uma etapa que se chama pasta de amêndoas. E é a pasta de amêndoas, que é uma mistura de açúcar. Ó, aqui eu tenho açúcar, tá? Aqui o meu açúcar é o açúcar impalpável. Inclusive não precisa ser o impalpável. Pode ser impalpável, pode ser açúcar de confeiteiro. Uma dúvida muito frequente também. Que a gente mistura esses dois ingredientes. É o que a gente chama de tom por tom. O TPT. Tanto por tanto, né? Ingredientes em mesma quantidade. E nesses dois ingredientes a gente adiciona clara. Tá? Até formar uma pasta. Essa é uma etapa que só existe na receita de macarrons feita com merengue italiano. E essa pasta, visualmente, quando a gente tá fazendo a receita, a gente consegue ver se a farinha é de qualidade ou não. Então, quando eu compro uma farinha de amêndoa completamente nova, uma marca que eu não conheço, ou quando eu vou no Brasil, vou no Empório, eu compro um pouquinho de farinha ali, pra testar uma receita de macarrons, eu faço o meu teste através da pasta de amêndoas, observação de textura. No meio do caminho, eu vou observando a receita e vejo como que eu posso ajeitar, ajustar a minha receita em função do que eu tô vendo. Por isso, por isso, mais uma vez, se você me acompanha aqui há muito tempo, você vai me ouvir falando que macarrons não é receita. Todas as receitas da internet são boas, maravilhosas, porém, se você trabalha somente com uma receita de macarrons, é como se você tem um livro nas mãos e não sabe ler. Técnica é isso, é você saber ler as receitas, ok? Executá-las. Então, eu vou compartilhar com vocês um segredo quando eu percebo que a minha farinha de amêndoas está seca. E na maioria das vezes a farinha está seca e não oleosa. Vocês vão ouvir muito falar por aí um mito muito frequente que é a precisa secar a farinha de amêndoas para tirar a oleosidade dela. Mentira! Mentira, esquece isso. Não precisa levar a tua farinha de amêndoas no forno, não precisa secar a farinha de amêndoas, não precisa perder o seu tempo, porque o seu tempo é precioso, o tempo é dinheiro, o tempo é qualidade de vida, então não vai gastar energia elétrica, não vai gastar gás, daí para secar a farinha de amêndoas não é necessário. Por que que não é necessário? Macarrão é feito com farinha de amêndoas, certo? Farinha de amêndoas é uma oleaginosa, certo? Oleaginosa contém óleo naturalmente, certo? Até aí tudo bem. Então por que que no macarrão a gente trabalha com oleaginosa e não com farinha de trigo? Porque a gente quer aquele biscoito de macarrão macio e úmido por dentro. Essa maciez, essa umidade vai vir da onde? Vai vir do óleo presente naturalmente dentro da oleaginosa. Então é sim importante que a sua farinha de amêndoas contenha óleo e que ela não esteja extremamente seca. Vamos entender agora uma coisa. O que acontece quando a gente está fazendo uma receita e a farinha de amêndoas é extremamente seca, por exemplo? A gente tem a percepção na massa, né? A gente vai aprendendo a reconhecer a textura da massa. E a gente sente que a massa vai ficando dura, pesada. E quando a gente está mexendo ali a massa do macarrão com o merengue, misturando todos os ingredientes, a gente sente que está pesado. E para atingir o famoso ponto de fita na macarronagem, que é aquela massa que escorre bonita, não sei se a gente consegue colocar um vídeo aqui para vocês, aqui durante a aula, esse ponto de fita lindo, a gente tende a mexer mais a massa, porque a massa está pesada. Então, vamos mexer mais para atingir o ponto de fita. É aí que o tiro sai pela culatra. Porque quanto mais você mexe, quando você mexe em excesso uma massa de macarrão, o que está acontecendo? Enquanto você está mexendo, o ar que está ali presente dentro do merengue, ele está indo todo embora. E se o ar da massa vai embora, a tua massa de macarrão perde estrutura. E aí você vai me mandar mensagem aqui no YouTube e lá no Instagram falando Pri, me ajuda pelo amor de Deus, meus macarrons estão ficando quebradiços ou murchos por cima. Pois é, aí eu vou te perguntar, você notou que a tua massa estava pesada? Você notou que a tua farinha estava seca? Aí você vai me responder, notei Pri. Então, foi aí que você errou. Foi aí que você errou, tua massa ficou pesada, você não ligou, continua a receita, continua mexendo a massa, o ar foi tudo embora, a estrutura do macarrão também foi embora. Então, vem aqui comigo aprender como consertar uma farinha de amêndoa que está extremamente seca. E a minha farinha aqui, ela está extremamente seca. Então, eu vou aproveitar que eu tinha que fazer o que tenho que fazer antes de fazer a minha receita de macarrão e vou mostrar para vocês como que eu consigo salvar uma farinha de amêndoa extremamente seca que é utilizando o processador. Pri, posso utilizar o liquidificador? Não, não pode utilizar o liquidificador porque o liquidificador é feito para liquidificar um líquido. E um processador é feito para processar alimentos, ou seja, para torná-lo em pedacinhos menores. Ok? É o que a gente vai fazer aqui. Então, aqui no processador, eu vou misturar o tom por tom, né? O TPT, meu tanto por tanto, mesma quantidade de farinha, de amêndoas com açúcar impalpável, lembrando que pode ser açúcar de confeiteiro. Aí você vai ver algumas confeiteiras falando, Ah, mas a minha receita eu nem preciso processar. Por que eu gosto de processar, gente, o meu TPT? Por dois motivos. Para deixar o meu TPT ainda mais fino. Segundo, para ativar a oleosidade natural da minha farinha de amêndoas. Ou seja, quanto mais tempo você deixa processando aqui dentro do processador o seu TPT, mais essa lâmina do processador vai aquecer essa farinha de amêndoas e vai ativar naturalmente a oleosidade dessa farinha, fazendo com que ela fique mais oleosa. E isso não é problema para os macarrons, tá? Falta de oleosidade da farinha é sim um grande problema para o macarrão. Então você está ouvindo aqui comigo nessa aula, ao contrário de tudo que você ouve por aí. Pois é, tudo aqui tem uma explicação. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Vou processar, vai fazer bastante barulho. Nossa senhora, que chuva! Ele está caindo o mundo aqui na França. Mas vamos lá, vamos processar esse TPT aqui. Desculpem pelo barulho. O que eu gosto de fazer quando eu processo, a minha farinha de amêndoa? É deixar processar um pouquinho batendo aqui e vir com uma colher mexer, tá? Por quê? Porque tem uma tendência aqui, ó, o TPT, ele fica todo depositado aqui embaixo aí no misturo direito. Então vem com uma colher, dá uma misturadinha aqui manualmente. E aí você consegue perfeitamente ter uma textura mais legal. Eu não vou, para não judiar de vocês, eu não vou deixar o processador ligado aqui. Mas, para dar uma ideia para vocês assim, quando uma farinha está extremamente seca, eu vou deixar aqui batendo por uns 3, 4 minutos a minha farinha no processador. De tempos em tempos eu paro o processador, eu venho com a colher e eu faço exatamente o mesmo processo que vocês acabaram de ver. Então fazendo isso, vocês vão conseguir dois efeitos. Primeiro, ter uma farinha de amêndoas extremamente fina, que vai deixar o teu macarrão super bonito na superfície, bem lisinho. E segundo, você vai conseguir ativar a oleosidade da sua farinha de amêndoas, graças ao calor e ao atrito da lâmina do processador, tá? No liquidificador vocês não vão conseguir fazer isso de maneira eficaz, eficiente, tá? Então fazendo esse processo aqui, vocês não precisam peneirar o TPT, tá? Já é um processo a menos na receita. E dependendo da farinha de amêndoas, se você sabe que a farinha de amêndoas é de extrema qualidade, é fininha, você não precisa nem processar, tá? Então essa é uma etapa adicional, mas o que eu tô mostrando pra vocês aqui na aula de hoje, é como salvar uma farinha de amêndoas que tá extremamente seca. Então ao invés de você jogar essa farinha de amêndoas fora, né, perder dinheiro, fazer outro produto com ela, você pode sim salvar a sua farinha de amêndoas. Eu vou deixar pra vocês aqui, pessoal, aqui embaixo nos comentários na videoaula, um link de uma farinha de amêndoas que eu super gostei da última vez que eu fui no Brasil. Achei o preço dela excelente, tá? Então vou compartilhar com vocês essa marca dessa farinha no link aqui embaixo, deve estar embaixo do vídeo aqui, não sei, vou tentar deixar pra vocês. Dá uma olhada lá, eu tive 100% de aproveitamento nas minhas receitas feitas no Brasil durante a minha última viagem. Minhas alunas também testaram, super aprovaram e um preço bem legal também, bem abaixo do preço que a gente tá vendo que tá sendo praticado por aí, tá bom? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, uma aula super, super, super prática que eu tenho certeza que vai salvar muita receita de macarrão. Se esse vídeo aqui te ajudou, eu quero que você venha aqui, que você conte pra gente nos comentários como que foi que esse vídeo te ajudou, se foi, se a tua farinha tava seca, se tua farinha não tava, como que o vídeo, o conteúdo aqui te ajudou e traga mais ideias também pras próximas aulas que eu preciso aqui pro nosso Patisserie Talk continuar acontecendo. Também vou deixar aqui pra vocês, embaixo do vídeo, o link do meu curso Macarrons pra Todos. Quem tem vontade de aprofundar mais o conhecimento nesse mundo dos macarrons que tá ganhando muito espaço, principalmente no mercado brasileiro e que quer aprender a fazer macarrons com excelências, exatamente do jeito que a gente tem o macarrão aqui na França, recheado com recheios certos, fabricado de maneira artesanal, sem pasta saborizante, somente com ingredientes naturais, utilizando recheios adaptados pro tempo de conservação e pra manter textura, eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo do meu curso Macarrons pra Todos, que é um curso vitalício e um dos melhores cursos de confeitaria hoje na plataforma da Hotmart. Tá certo? Vejo vocês amanhã, pessoal, lá no meu Instagram, arroba Priscila Catapan, pra nossa live semanal às 10 da manhã. Beijo grande pra vocês, obrigada imensamente pela companhia e a gente se vê na semana que vem aqui no Patisserie Talk, às 10 da manhã. Bisu, bisu, tchau, tchau! Tchau!